E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Heft, galera, o vídeo de hoje tá espetacular Por que galera? Não sei o que eu vou fazer galera, vou fazer novas pesquisas aí, beleza? Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês e o compartilhamento aí no Facebook, Twitter, Skype, onde vocês puderem É... tá compartilhando aí, vai ajudar demais o canal e a série, tá galera? E ontem o YouTube não notificou o vídeo, aonde eu consegui finalmente construir a fundição, tá? Se você ainda não viu, corre aí embaixo aí no canal e assiste que tá topzera, episódio 20, partindo pro episódio 21, tá galera? A série ainda não emplacou aqui no canal, mas eu tô viciado demais no jogo, cara, e agradeço quem tá acompanhando aí, beleza? Vou botar pra carregar aqui, ó, minha filha tá boladona aqui, meu filho parou de jogar, minha filha continua, tá? É, é, daqui a pouco ela passa o pai aqui, vai tá dando dica aí pro pai, beleza? Então vamos lá galera, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo aqui? Eu vou fazer novas pesquisas aqui, que é muito importante, tá? Já que nós produzimos itens novos aqui, tá galera? Vamos pegar a nossa lança logo aqui, de cara aqui, ó, vamos ver se a gente precisa botar madeira aqui, ó Beleza, show de bola, tomo com essas paradinhas aqui, ó, deitar não galera? Ó galera, ó, ó o que a gente tem aqui, ó O começo é sempre complicado, né galera? A gente aperta o nosso inventário ali, sempre dá uma paradinha aqui Vamos botar essa barrinha aqui, ó galera, que a gente vai, vidro, a gente tem 5 vidros aqui, beleza? E eu vou fazer essa parada aqui, ó Vamos fazer a garrafinha, cadê a garrafinha? Aqui ó, a garrafinha a gente precisa de gosma galera Precisa de gosma, vamos criar aqui a garrafinha, beleza? Criamos a garrafinha aqui, show de bola Vamos, vamos beber uma água lá com essa garrafinha logo galera, vamos beber uma água com essa garrafinha Vamos ver como é que funciona essa garrafinha aqui galera, não sei como é que funciona Vamos pegar a água aqui, ó Ah moleque Ah, ali embaixo tem a paradinha ali, ó Topzera galera, vamos ver aqui, ó Vamos encher aqui, ó Ah, já enche de uma vezada só, tá galera? Enche de uma vezada só, beleza? Ih, rapaz, não esvazia não galera Olha aí, haha, vamos, vamos colher aqui, vamos colher essas paradas aqui Ah, se ela não colhe, ah tá Beleza, vamos colher Ah, agora ficou topzera galera Vamos plantar essa arrebatata aqui de novo aqui pra gente testar aqui né galera Ó Pô, essa daqui é grandona aqui, mas não vai de boa né galera Ah, eu bebi a porra da água cara, bebi a água Precisa regar Pra regar é o que? Ah, tá, pra regar é assim, beleza Acabou a água, acabou a água, vamos lá pegar água mais água lá né Show Beleza, ó Vamos regar aqui, ó Ah, o botão direito rega, tá? Precisa de tábua aqui, beleza Tábua Vamos pegar aqui, show Então a gente já, caraca, muito top galera, muito top essa garrafinha aqui ó Curti demais mesmo, beleza? Vou mexer aqui, vou mexer aqui, show Precisa botar aqui a batatinha aqui, vamos botar a batatinha aqui ó galera Vamos botar a batata aqui Vamos botar a batata lá, show Vamos pegar aqui nosso... E vamos comer uma paradinha dessa daqui galera Vamos ficar boladão no vídeo já Se vier aquelas palhacitas aqui a gente já sapeca, tá galera? Então vamos, vamos... Ah, não dá pra pular aqui galera Não dá pra pular porque a gente tá de barra da parada aqui Vamos devagarinho aqui, não quero correr É, moleque Agora o jogo começou a evoluir pro tuba, tá galera? Agora o jogo começou a evoluir Vamos pesquisar o que aqui galera? Vamos ver que a gente vai conseguir desbloquear aqui Olha quanta coisa que a gente vai conseguir desbloquear galera Ó, vai dar pra fazer parafuso Dobradiça Âncora fixa galera Topzera A grelha Caraca, top demais galera Top demais, vamos ver aqui ó Vai dar pra fazer a lança de... A lança metálica Vamos aprender essas paradas aqui todinha galera, ó Ó, beleza Show Hihihi, moleque Tá ficando top, malandro Tá ficando top aí ó Beleza E vamos que vamos, tá galera? Agora o que a gente vai fazer aqui galera? Vamos botar essa paradinha aqui ó Ué Não tinha paradinha aqui pra pesquisar? Será que é porque ela tá cheia? Eu acho que é porque ela tá cheia né galera? Vamos pegar ela aqui ó Vamos jogar aqui no chão aqui ó Beleza, show Agora vamos botar ela lá Beleza Vamos ver Ah moleque Olha isso Que nós Ó Tem essa aqui ó Garrafa de oxigênio É Aquela parada de Que fica nas nossas costas ali tá? É não, é binóculos? É binóculos galera Você Beleza Vamos botar aqui Aprender aqui Beleza Aprender Galera, tá faltando um pouquinho a coisa pra gente limpar tudo aqui Aqui tá faltando o que aqui? Barra de cobre tá galera? Barra de cobre Placa de circuito Não sei como é que faz tá galera? Placa de circuito Barra de cobre Barra de cobre Aqui a gente precisa de Como é que faz essa parada aqui galera? Como é que faz isso daqui que eu não sei? Isso aqui ó Barra de cobre galera Barra de cobre A gente precisa de barra de cobre Vamos fazer logo aqui uma barra de cobre aqui galera? Cadê? Aqui a gente pega a barra de cobre aqui hein galera Tubarão safado ali ó Aqui é o que? Cobre ó Ah moleque Agora a cobra vai fumar hein galera? Agora a cobra vai fumar Vamos pegar essa parada aqui ó E vamos meter barra de cobre aqui hein? Cadê? Vamos lá no 9 Cobre Deve ser né galera? Deve ser Não vou avisar botar nada aqui Apertar 1 aqui que se o tubarão ver Caraca um bagulho grandão ali hein galera? Ah moleque Que isso Agora a parada tá ficando topzera Joga uma gosminha pra cá Vamos ver essas paradas aqui ó galera Ó a grelha aqui ó A gente precisa de Barra de metal Duas Corda Prego Tábua Filtro A gente precisa de vidro galera Precisa de vidro Já temos 5 vidros aqui Beleza A grelha a gente precisa de que? Barra de metal galera Barra de metal isso aqui ó Dá pra gente fazer 4 galera Dá pra gente fazer 4 aqui Beleza Show No olho dele No olho dele Matei ele galera Ah moleque Pega ele aí ó Show Ah moleque Vamos lá Isso aí Vamos até onde a gente Aguentar aqui galera Vamos pegando a arma dele aí Quebrou até a nossa paradinha aqui ó Show Ah moleque Ah Cumpade Aí topzera galera Topzera Vamos fazer a lança de metal aqui galera Pô não dá pra fazer a lança de metal galera Não dá pra fazer a lança de metal Vamos fazer a de A de madeira mesmo galera Vamos fazer a de madeira mesmo Topzera Já tá escurecendo aqui galera Tá escurecendo aqui ó Ó Cadê? A gente precisa de folha galera A gente precisa de folha aqui pra poder fazer a Tem aqui ó Não tem galera Não tem Não tem Beleza Que que eu vou fazer aqui galera Vou mergulhar galera Vou mergulhar aqui no escuro mesmo Vamos lá Vamos mergulhar aqui galera Aproveitar que ele morreu E beleza ó Vamos pegar sucata aqui Show de bola Tá mortinho né galera Tá mortinho Vamos pegando aqui as paradas que tem aqui direito aqui né Pega aqui essa pedra aqui ó Eu tinha que fazer aqueles paradas pra ficar aqui debaixo da água aqui Mas vamos que vamos tá galera Tão bonito aqui hein galera Tá de noite Não dá pra enxergar nada Será que tem uma paradinha pra gente Show Cadê? Desce aí tuba Desce aí Vamos mais no fundo aqui ó Não dá pra enxergar não galera Não dá pra enxergar não Depois tubarão não quer morrer aqui Depois que fez tanta coisa aqui galera Pega aqui Argila aqui Acho que essa aqui é a argila Beleza Tem aqui ó Eu vou subir galera Vou subir Vou subir que eu não quero morrer aqui Moleque Beleza Ah moleque Desce aqui Pega essas paradas todinha aqui hein galera Pega tudo que tem direito aqui Que o tubarão tá fedendo a peixe ali hein Hum A gente precisa da parada grande aqui hein galera Pra poder fazer aquilo ali hein Agora eu saquei galera Agora eu saquei aqui hein Show Sobe aí Tubarão morreu pro tuba Fácil galera Fácil 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 Vamos ver Pega aqui ó Pô não tô pegando bastante Ih já veio Já veio Já veio Já veio Vambora Vambora tuba Cadê o nosso barco? Cara Tô muito longe do barco hein galera Tô muito longe do barco aqui Beleza Show de bola Ah moleque Galera Vou me deitar aqui Pra parada ficar top hein galera Vamos dormir Chegar amanhã Seu dia aí Ah moleque Show de bola Vamos botar pra Passar logo essa carne de tubarão aqui Vamos pegar logo aquela Beleza Pega aquela batatinha ali Show Vou botar pra Vamos botar pra O que eu vou fazer aqui? Vou comer essa daqui Beleza A gente já come essa daqui A gente tinha que fazer A grande verdade Que a gente tinha que fazer Uma paradinha aqui galera Vamos pesquisar ali logo Eu tô sem a lança hein galera Pegamos aqui Beleza Vamos lá rapidão Rapidão O vídeo de hoje Tá top galera Tô evoluindo Com força galera Com força mesmo Ó Ó que a gente desbloqueou aí Galera Show Placa de circuito Show de bola Isso aqui é o que? Bateria galera Bateria Tá faltando aqui o que? Placa de circuito Isso aqui Ah isso aqui é aquela pra Que a gente tem que fazer lá galera A gente tem que fazer Esse anzol aqui cara Como é que faz esse anzol aqui? Corda Hum Corda a gente tem galera Temos uma corda Pra poder fazer aquela parada ali Eu vou ver se eu consigo Pegar alguma folha aqui hein galera Vamos ver Se tiver uma folhinha aqui A gente Já pega aqui de boa Será que tem lá em cima galera? Será que tem lá em cima? Vamos ver Lá em cima não tem galera Lá em cima não tem folha Olha a altura da bagrada Malandro Não tem Não tem Infelizmente não tem Vamos ver esse voadão aqui galera Vamos ver a parada do circuito ali Aqui ó Colocar a tábua Beleza Show O que a gente vai colocar aqui galera? Vamos colocar mais uma Uma parada de cobre aqui Vamos colocar a parada de cobre aqui Vamos ver a parada de circuito aqui galera Olha aqui Isso aqui pra fazer Caraca Tanta coisa pra poder fazer galera É tanta coisa pra craftar aqui Que tá complicado galera Pra gente conseguir fazer hein Eu quero ver a parada de circuito Entendeu? Aqui ó Nadadeira Precisa dessas paradas aqui ó De gosma Pra poder fazer Parada de circuito aqui galera A parada de circuito não é difícil não hein galera Não é difícil de fazer circuito Bateria galera Precisa de aquele bateria aqui ó Barra de cobre Show Tá bonito A âncora galera A âncora Precisa de Barra de metal Pô também não é difícil galera Porra a gente vai fazer umas paradas top Breve breve a gente vai fazer umas paradas top Beleza? Vamos abrir aqui galera Vamos colocar umas paradinhas aqui ó Isso aqui ok Vamos jogar pra cá Beleza? Show Vamos jogar a terrinha pra cá Tá bonito As paradas top aqui hein galera As paradas top aqui ó Comida pra cá É vamos fazer aquelas paradas ali Porque é importante tá galera Sucata Sucata é aqui ó galera Sucata joga pra cá Tem plástico ali né galera Tem mais sucata pra cá Sucata nos dois lados ali Não tem que ser só aqui Não na verdade aqui eu não vou botar sucata não galera Sucata eu vou botar pra cá Isso mesmo Vem então e bota essa daqui sozinha Show Aqui a gente pega joga as pedra Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Vamos ver aqui ó A cabeça do tubarão aqui Nós já temos três né galera Já temos três cabeças de De tubarão aqui Temos a batatinha aqui ó Vamos comer a batatinha aqui ó Show Eu preciso fazer aquela garrafa galera Preciso fazer aquela garrafa de água Cadê? Onde que tá pra fazer ela? Deixa eu ver aqui ó É aqui em cima galera Aqui em cima Gosma galera Preciso de quatro gosmas Eu não tenho gosma Na verdade eu não tenho Tenho duas Tenho duas gosmas Aquela garrafa de água ali é topzera Tá galera? Aquela garrafa de água ali é topzera Vamos colocar ali ó Beleza Por enquanto ele vai bebendo Vamos com o copo mesmo Ih eu não botei os peixes ali Passar não? Não botei não Vamos lá Joga ali Joga ali Show Pega a água aqui Bebe aí tubinha Beleza Eu não sei Eu não sei nem se Ah eu não bebi galera Dei mole aqui hein Dei mole Beleza Vamos lá Tô sem madeira também galera Tô sem madeira Precisa de água potável Depois a gente pega ali Vamos ver aqui Essa barrinha aqui nós fizemos Opa Show Vamos colocar lá Vai quebra Quebra aí aqui Tubarão não esquenta a cabeça não Porra Quebrou a rede galera Isso mesmo? Ah não Pensei que tinha quebrado a rede Se ele quebra a rede Ele ia pirar Mané Ia pirar mesmo Show Ele precisa pegar aquelas paradas No fundo do mar galera Eu acho que vai ter que ser Na próxima ilha Que essa ilha aqui Eu já peguei o que tinha que pegar Não peguei não Tirando a parte de metal Vamos ver aqui ó Vai Vai comer não Mete o pé Pelo menos mete o pé Vamos ver aqui ó Aqui a gente não cai né galera Aqui a gente não cai Acho que já peguei tudo aqui galera Já peguei tudo aqui Eu vou Vou tirar aqui a parada aqui Beleza galera Vou remover aqui a parada aqui Show de bola Vamos lá ver Vamos pegar aqui pra regar Beleza show Show de bola Vamos pegar mais água aqui ó É moleque Ah vou mostrar a parada pra vocês aí galera Que eu fiz Tá Ali em cima ali ó galera ó Ali em cima lá Que eu fiz galera Pediram pro tuba fazer Eu fiz valeu Só que eu vou ter que virar o Nosso barco aqui galera Pra lá Pra sair da ilha valeu Saiu da ilha ali ó Quando ele sai da ilha A gente pega e manda ele meter o pé pra lá Tá galera Saiu caraca Tchau Essa ilha foi Topzera galera Essa ilha aqui foi topzera Beleza Show Ela tá virada mais pra lá um pouquinho né tuba Vamos girar pra lá Isso aí ó Show Show E agora começa a brincadeira aí Pegando as paradas todinhas aí Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Pesquisamos tanta coisa Que o tubarão tá perdido Valeu Tamo junto Abração Fui 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 Fui